Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Márcio Canela para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Hoje, lida e aprovada a ata, passa-se a sessão extraordinária do dia 22 de outubro de 2007. Anuncio, em regime de prioridade e discussão única, o projeto de resolução 288-2019, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que dispõe, sob apreciação e cumprimento, do artigo 53, parágrafo 2º, combinado com o artigo 27, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal e do artigo 102 da Constituição Estadual. Em atendimento à decisão da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, do Egrégio Tribunal Federal, nos autos das reclamações, números 32.540, 32.808, 35.144. Ação direta de inconstitucionalidade número 5824-RJ e ofício remitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, número 1300-0034-3 de 2019, sobre a revogação de prisão dos excelentíssimos senhores parlamentares. pela ordem, em discussão. Na verdade, a gente fez um acordo de procedimento, de rito, então vamos respeitar o acordo. Antes, porém, pela ordem, deputado Chico Machado. Senhor presidente, para título de esclarecimento, eu queria saber do senhor, já que nós não tivemos acesso aos autos do processo, já que correm segredos de justiça e somente os membros da CCJ tiveram. Eu queria fazer algumas indagações ao senhor para formar a minha opinião. Há alguma condenação dos deputados em questão, seja ela em primeira ou segunda instância? Pelas informações que temos, não. Bom, senhor presidente, estamos deliberando sobre os mesmos que respondem, mas nós não estaremos inocentando ninguém. Verdade. Simples... Verdade. Simplesmente... A presidência... Primeiro... Simplesmente... Por favor, Chico. A presidência chama a atenção das galerias, a presidência chama a atenção das galerias, para garantir a palavra do orador. Gostou, bate palma. Não gostou, pode vaiar. Mas temos que garantir a palavra do orador. Continua, por favor, deputado Chico. Nós não estaremos de forma alguma inocentando. Simplesmente estaremos votando para que eles possam responder em liberdade ou continuarem presos. Nós vamos estar deliberando como manda a Constituição. É isso que nós vamos estar fazendo. Sim ou não, a favor, contra o PR, com consequência da liberdade e o afastamento do mandato. Ou com a manutenção da prisão dos mesmos. No relatório aprovado pela CCJ ontem, o relator deputado, Rodrigo Bacelar, ficou decidido que os deputados em questão não assumirão os mandatos até que as ações judiciais relativas à posse deles sejam julgadas. Procede, Sr. Presidente? Para finalizar, Sr. Presidente, o que estamos votando é se após quase um ano de prisão sem condenação alguma, se eles responderão em liberdade ou presos, de forma alguma estamos absolvendo ou condenando os mesmos. Certo, Sr. Presidente? Eu queria essas respostas do Sr. para que eu possa formar a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado. Conforme combinado, o que ficou acertado, deputado Luiz? Quem vai caminhar primeiro? Sr. Presidente, o Colégio de Líderes decidiu que quem apresentou o voto escrito na CCJ, deputado Rodrigo Bacelar, a favor do projeto proposto de resolução e quem apresentou o voto escrito contrário, que foi esse deputado que vos fala, que os dois sustentassem um a favor e outro contra. decidiu o Colégio de Líderes que teria início por aquele que tem mais tempo no Parlamento e mais idade. É só olhar a minha fisionomia e do deputado Bacelar e verificar que eu sou bem mais velho e que também tenho mais mandato. Então, serei eu o primeiro a falar por decisão do Colégio de Líderes. Ok. Para encaminhar, contrário ao projeto de resolução, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor Presidente, deputado André Siliciliano, senhoras e senhores deputados, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, tivemos uma sessão que durou 3 horas e meia, aberta aos senhores deputados que quisessem assistir. E lá tiveram 7 deputados que não eram votantes. E essa discussão se deu, com o uso da palavra de todos, em cima do voto do relator, deputado Rodrigo Bacelar, que apresentou o projeto de resolução e que foi aprovada por 5 votos a 2 pela soltura dos senhores parlamentares. Apresentei o voto divergente pela manutenção das prisões e fui acompanhado nesse voto pelo doutor Serginho, do PSL. E quero agora exatamente me referir a esse voto. Na preliminar, cabe dizer que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, respaldada em decisão do plenário, da decisão do plenário, que foi 6 a 5 do Supremo Tribunal Federal, ela determinou que a Assembleia Legislativa provovesse essa votação pela soltura ou pela manutenção da prisão. Por via de consequência, corrigiu ela e a decisão que foi derrotada, lá no Supremo Tribunal Federal, do TRF2, que impedia que nós nos pronunciássemos sob soltura ou prisão, visto que eles entendiam, na época da Operação Cadeia Velha, que não era extensível aos parlamentos brasileiros e estaduais, aquilo que a Constituição Federal determinava para deputados e senadores. Então, vencida essa preliminar, determinou também a senhora ministra, ao TRF2, que enviasse para essa casa os autos do processo. Então, essa decisão está respaldada nos artigos 53, artigos 53, parágrafos 1, 2 e 3, artigo 27, parágrafo 1º e no artigo 102 da Constituição Federal. Então, existe o fundamento constitucional para que se faça a votação. E aí cabe dizer aos senhores parlamentares que os alardidos parlamentares estaduais, eles foram presos em novembro de 2018, no dia 8 do 11. E esta decisão foi fruto de uma representação dos cinco procuradores da República, Procuradores Federais, acolhida majoritariamente pelos cinco desembargadores do TRF. Essa prisão provisória, temporária, foi convolada, isto é, transformada, em prisão preventiva e que transborda até os dias de hoje. A posteriori, o Ministério Público Federal, através de cinco procuradores de justiça, promoveu a denúncia, acabou a fase de persecução penal para a fase de denúncia. E a denúncia também foi acolhida pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Eu afirmo aqui, com uma observação relevante, que eu achava que nós deveríamos votar sobre a prisão ou soltura de cada parlamentar de per si. Mas Deus decidiu a CCJ que o fizéssemos de uma forma globalizada. A função dessa decisão, emito aqui o meu voto, que submeto ao plenário dessa Casa. E passo a ler, senhor presidente, somente o voto, porque já coloquei as preliminares. A leitura da denúncia do Ministério Público, distribuída aos desembargadores do TRF, ela se respaldou em cautelares de quebra de dados telemáticos, de interceptação telefônica, de sigilo bancário e fiscal. E nos deixa, enquanto parlamentares, se comprovados os indícios, supostamente criminosos, em situação de intenso constrangimento, como se tivéssemos sido, em parte, iludidos, entre aspas, com possíveis articulações envolvendo pecúnia em votações que não teríamos tido conhecimento. É dura a decisão a ser tomada por qualquer um de nós, parlamentares e julgadores, envolvendo cinco deputados, com quem sempre tivemos relações cordiais. Entretanto, para desatar o nó da impunidade, se faz necessária a junção das forças políticas, e não somente ações isoladas. O nosso juízo é político com fundamentos jurídicos. Não somos juízes, nem desembargadores ou procuradores, para termos vastos conhecimentos sobre a área criminal. Entretanto, é nosso dever de ofício emitir o nosso voto com o maior equilíbrio e a maior consciência possível. Assim posto, perante a minudente representação do Ministério Público, assinada por cinco procuradores e as decisões de cinco desembargadores do TRF2, da primeira sessão especializada, verifico que dez autoridades judiciais participaram decisivamente desse processo. Cinco procuradores da República e cinco desembargadores. E decidiram, pela medida de restrição de liberdade, função de seus votos emitidos. E que os senhores parlamentares tiveram a oportunidade de recorrerem em instâncias superiores STJ e STF, sem encontrarem êxito. Assim posto, eu, como parlamentar, decido e voto, acompanhando a decisão colegiada dos desembargadores da primeira sessão especializada do TRF2, pela manutenção das prisões cautelares dos deputados estaduais diplomados, abaixo arrolados, Marcos Vinícius, André Correia, Luiz Martins, Francisco Manuel Carvalho e Marcos Zabraão. Assim posto, senhor presidente. Me cabe só um registro. A Constituição Federal, replicada na Constituição Estadual, ela é absolutamente clara e incisiva nos seus artigos 5 e 56. Diz o artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, sessão legislativa é o primeiro, o período de 1º de fevereiro desse ano até 1º de fevereiro do ano que vem. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, senhor presidente, estou dizendo e afirmando que os parlamentares, esses cinco parlamentares, já faltaram mais do que um terço. E o artigo 56 da mesma Constituição Federal, inciso 2, afirma que licenciado pela respectiva Casa, por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que neste caso o afastamento não atrapasse 120 dias por sessão legislativa, não perderá o mandato. Então, 56 confirma o artigo 55 e os 120 dias já foram suplantados. Também sabemos que a mesa diretora deu posse aos senhores deputados no presídio e que essa posse está assustada por decisão do Tribunal de Justiça. Enquanto o Tribunal de Justiça não decidir de forma definitiva, enquanto não houver o trânsito em julgado, eles não poderiam tomar posse. E caso vençam, no meu entendimento, os mandatos também já estão concluídos. Há-se imposto, senhor presidente. Estou votando não pela manutenção das prisões. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz, só para registrar que em relação aos 120 dias a decisão judicial isso não cabe a nós. Está suspenso por decisão judicial. Então, em relação que a vossa excelência colocou no final, em relação à decisão judicial não cabe os 120 dias. Só para responder a vossa excelência. Para encaminhar, deputado Bacelar. Sr. Presidente, só uma pequena correção. Eu encaminhei, eu não sabia como é que ia ser no plenário. Eu encaminhei o voto pela manutenção da prisão. E o voto da manutenção da prisão no quadro é não, como o senhor explicitou. Não é votar pela manutenção da prisão. porque é não contra o projeto de resolução. É só esclarecer. Nós vamos votar sim ou não ao projeto. Votando sim, aprovo o projeto. Votando não, rejeito o projeto. Para encaminhar a favor do projeto o deputado Rodrigo Bacelar. A presidência pede às galerias para que a gente possa respeitar o orador, respeitar o parlamentar. Gostando, aplaude. Não gostando, podem vaiar. Mas, por favor, respeitar a fala do parlamentar. Senhor presidente, nobres senhores parlamentares, a quem eu tenho muito respeito e admiração, respeitar do campo da divergência partidária e por algumas vezes pessoais. Mas eu acho que a gente é uma casa uníssona, uma voz só, uma corrente só que tem que se respeitar e dar as mãos. Eu quero dizer que é motivo de orgulho para mim, presidente. Porque a maior educação que meu pai me deu e me ensinou isso desde muito novo foi dizer, filho, na vida você sempre escolhe um lado e pula tomando porrada ou não. Porque em cima do muro não é lugar de ninguém viver. Então, desde novo, essa é a educação que eu trago de berço. Eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de crítica. Eu falo com todos os meus amigos aqui no plenário. Eu sou advogado e estou deputado. Estou debutando nessa casa, respeito todos os parlamentares aqui, principalmente os mais antigos. O deputado Luiz Paulo, por exemplo, eu não estou vendo aqui agora sobre os meus olhos, mas um parlamentar que sempre me guia muito por sua experiência, por sua ponderação técnica. Então, eu venho aqui neste momento dizer que eu fui designado relator desse momento muito difícil para a gente. Digo para a gente porque essa casa foi renovada em mais de 50% na última eleição. Na verdade, o problema que se cria neste momento agora para que se decidamos era para ter sido decidido na legislatura passada, mas problema algum. Se a gente foi votado e escolhido para estar aqui, é porque a gente tinha condição de assumir e resolver o problema, quer seja ele o que for. Seria muito bonitinho se a gente só tivesse flores aqui para debater, discutir e jogar um para o outro, mas a gente tem que enfrentar e a gente não pode se furtar a responsabilidade. Ontem na CCJ, uma pena porque a gente se encontrava em sigilo e a comissão não podia ter a entrada do público ou a entrada da mídia, mas eu coloquei divergindo do deputado Luiz Paulo a quem tenho todo o respeito e a preço do mundo que a minha decisão pessoal seria técnica. Eu entendo que a votação aqui ao final ela é política. Técnica e explico o porquê técnica. Eu sou advogado e como advogado que sou eu não posso chegar aqui e fazer a despeito de minha opinião pessoal ignorar o que está escrito na Constituição Federal. A presidência por favor deputado deputado Vacelar a presidência chama a atenção das galerias é isso a gente vive um momento de democracia esse momento aqui nós escutamos quem caminhou o contrário agora vamos respeitar quem está caminhando favorável ao PR ao final podemos aplaudir ou vai ar mas vamos deixar o orador por favor seguir com a sua linha de raciocínio por favor deputado então prosseguindo na minha construção dizer para os senhores que a minha posição é puramente técnica porque eu não tenho compromisso algum com nenhum deputado que se encontra preso mas nenhum 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 a maioria deles não os conheço se não por leitura de jornal por informações de internet mas acima de conhecer ou não eu quero clamar a atenção dos senhores que a gente não tem que entrar em mérito não me interessa se deputado A responde 20 estupro 80 homicídios formação de quadrilha ou seja lá o que for o questionamento da excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal Carmem Lúcia é no tocante a constitucionalidade da prisão nós não estamos aqui falando de culpabilidade em momento nenhum a ministra Carmem Lúcia determina que enfrentamos o mérito se o deputado A responde por isso ou por aquilo e sim se a prisão foi legal ou não essa é a discussão aqui assim como os senhores que eu respeito a opinião divergente o movimento MBL a corrupção é nojenta e acaba com as instituições denigre o Estado Democrático de Direito mas eu não posso buscar a justiça atropelando o que está naquilo que eu aprendi desde 1997 quando eu entrei na faculdade quando eu entrei na faculdade eu aprendi pirâmide de Kelsen e até hoje vivora aprendi deputado Luiz Paulo com diversos professores magistrados promotores de justiça e eu não posso ignorar isso aqui acho nojento acho olhei muita coisa que me assustou me assustou sim mas a discussão é puramente a legalidade da prisão cabe ao TRF2 se ali entende ter elementos de autoria e materialidade suficiente que se aplique a sentença e condena os deputados mas não jogue no colo dessa casa quando o poder judiciário deveria ter feito de ofício e determinado a soltura dos deputados mas sem problema algum sem problema algum então que fique claro eu teria vergonha caros companheiros e falei ontem na CCJ para os meus pares e quem se encontrava deputado Silas Malafaia que eu teria vergonha no meu escritório de atender um cliente que pensasse Rodrigo não vai escrever minha tese porque tem medo do que o jornal vai falar Rodrigo não vai defender minha tese porque tem medo de cara feia não senhor não tenho não tenho eu sei o preço que eu estou pagando por estar relatando isso aqui mas estou de cabeça erguida porque não tive cargo em governo pesão não tive favor de porcaria nenhuma no governo passado nenhuma nenhuma pode procurar pode quebrar pode quebrar meu sigilo fiscal bancário telefônico o que quiser não devo favor nem compromisso a nenhum deputado investigado mas também não farei juízo de valor e condenação de mérito quando esse papel cabe único e exclusivamente ao poder judiciário não a nós o que aconteceu nessa decisão que aqui chega para nos colocar contra os holofotes da opinião pública e com toda a vene respeito ao tribunal foi que o relator desembargador Abel Gomes deveria respeitar o que preceitou o artigo 53 parágrafo de segunda constituição quando das prisões encaminhar a casa legislativa para deliberar e assim não o fez ignorou completamente e essa casa de uma forma muito respeitosa obedecer no princípio da separação dos poderes assim se manteve inerte em silêncio para não comprar mais briga onde não deveria acontecer então que fiquem claros para os senhores o problema foi criado do judiciário e entrega aos nossos colos esse problema já deveria estar resolvido repito tanto a ministra Carmen Lúcia quem respeita admiro muito tanto o TRF tinha competência de ofício para deliberar sobre os aviscopos dos deputados mas entendeu que assim deliberássemos respeitando o que determina a constituição então para finalizar eu quero dizer para os senhores que se alguém não concorde que questione o constituinte original em Brasília sobre o artigo 53 que é quando eu entrei na faculdade em 97 isso já estava escrito não fui eu que inventei imunidade parlamentar entende pessoal a imunidade parlamentar tem Portugal Espanha França Itália Alemanha Israel em Israel a polícia não pode entrar no parlamento se não com autorização do presidente da casa então que fique claro isso não é privilégio do Brasil nem do parlamento fluminense não e isso foram os grandes operadores do direito e constituintes do mundo que assim lá o colocaram agora repito não vou atropelar a lei o que determina a maior lei e segmento que temos que ter que é a carta magna para poder prevalecer minha opinião pessoal ou sair bonitinho no jornal como se estivesse pegando os colegas jogando como carniça por ubu comer isso não faço cabe ao poder judiciário repito deliberar sobre a prisão e a condenação dos colegas prisão não perdão sobre a condenação dos colegas então fazendo esse breve relato aos senhores e complementando que o caso em tela não capitulou crime de flagrante não foi em flagrante de crime inafiançável não cabe a nenhum tribunal determinar a prisão deparlamentar se não consultar essa casa legislativa que isso fique claro essa é a discussão a ser enfrentada essa é a discussão a ser enfrentada prova de que não compactuo com corrupção que sugiro e peço determinação em voto que se mantém afastado os deputados que inclusive acho agora que uma vez aprovado nesse plenário se assim os senhores entenderes vocês vão perceber como a sentença vai correr como que o judiciário vai acelerar para resolver o problema então vai ficar só mais uma vez demonstrado que o problema está vindo de lá não está saindo daqui que se apure que se condene mas que não jogue no nosso colo a responsabilidade que a gente não tem então foi em cima desse estudo pormenorizado que está publicado no diário oficial é de bom vitre que os senhores leiam foi feito com muita técnica e sem paixão política alguma para os senhores entenderem que aqui é uma questão constitucional que está sendo discutida e nada mais surgiram inclusive se aqui tem algum familiar de parlamentar assistindo a sessão por prudência isso é uma questão pessoal presidente e profissional que eu sugeriria que o deputado nem questione ser empossado nessa casa para que ele tenha uma ampla defesa um contraditório eu acho por prudência que ele se afaste ou se mantenha inerte tentando resolver o problema dele e é o melhor que se tem a fazer as acusações são sérias merecem apuração severas mas o que está se discutindo aqui para encerrar não é o mérito não é a quantidade de delitos ou a gravidade que foi praticada mas sim simplesmente a legalidade da prisão que está mais do que claro e cristalino que foi legal não teve flagrante em crime inafiançável então não cabia prisão preventiva sem que essa caça deliberada eu vou agora ao voto para concluir meu parecer senhor presidente senhores deputados feito essa essa breve análise eu quero só adentrar a questão da extensão para os demais dois deputados Francisco Manuel de Carvalho Marcos Abraão uma vez que a situação fática jurídica é completamente idêntica e por isso merece o mesmo tratamento e extensão então daí eu dou a definição do porquê a gente deliberar logo os cinco porque seríamos inevitavelmente provocados na próxima semana para assim o fazer então eu adentro o voto em face do exposto o voto no sentido de que um seja revogada a prisão cautelar imposta aos parlamentares André Gustavo Pereira Corrêa da Silva Luiz Antônio Martins Marcos Vinícius de Vasconcelos Ferreira nos limites das reclamações 35.144 32.540 32.808 pois a decretação da prisão preventiva de parlamentar no exercício do mandato afronta diametralmente os termos do artigo 53 parágrafo 2º da Constituição Federal aplicável aos deputados estaduais por força do que restou pela Suprema Corte nas adins 5823 5824 e 5825 2. Seja mantido o afastamento dos parlamentares do exercício do mandato em razão de outros procedimentos decisões judiciais e deliberações da Assembleia Legislativa quanto à interpretação do artigo 4º do Regimento Interno 3. Sejam estendidos aos demais parlamentares que se encontram em prisão cautelar sobre os mesmos fundamentos e fatos os efeitos da decisão desta Casa Legislativa 4. Seja encaminhado cópia deste procedimento ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que adote as medidas necessárias para dar cumprimento ao que restou decidido por esta Casa nos exatos os termos do que restou determinado pela eminente ministra Carmen Lúcia na decisão exarada nos autos da reclamação 32.540RJ 5. Seja encaminhada a cópia deste procedimento ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para que tome ciência das medidas adotadas pelo Parlamento Estadual também nos termos do que restou determinado pela eminente ministra Carmen Lúcia na decisão exarada nos autos da reclamação 32.540RJ 6.540RJ e 6.540RJ pela conclusão do voto pela seguinte projeto de resolução que o presidente em breve destacará precisa leitura do PR agora não no presidente é assim que eu voto é assim que eu clamo atenção e a coragem dos senhores para que mais uma vez salvemos a constituição da República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito muito obrigado a todos a presidência chama atenção do plenário votando sim aprova o projeto de resolução votando não rejeita o projeto de resolução está aberto o painel e para encaminhar para encaminhar seu presidente deputado para orientação de bancada Samuel Malafaia primeiro seguido a deputado Rosenberg Márcio Pacheco Bruno Dauari e Chicão Brulhões Flávio Serafim e Carlos Mink Valdeck está aberto senhor presidente o DEM vota sim e eu quero encaminhar o meu voto aqui para que seja faça parte dos anais da casa por favor na completura presidente André Siciliano presença defere pedido de vossa excelência deputado Samuel deputado Rosenberg Reis pelo MDB presidente o MDB tem lado o MDB está aqui hoje corrigindo uma justiça o MDB não fica em cima do muro o MDB de posicionamento e não vai se furtar o MDB vota sim senhor presidente deputado Bruno Dauari senhor presidente senhoras e senhores deputados quero nesse primeiro momento dizer que chegamos aqui no parlamento divididos entre a justa indignação da população em relação a qualquer indício de corrupção também chego a esse parlamento senhor presidente com todos os motivos políticos para votar contrário ao projeto de resolução não fiz parte do grupo político dos deputados investigados não fiz parte da bancada do governo na última legislatura e ainda tive nesses deputados senhor presidente a disputa nas minhas bases eleitorais dos votos coisa que se a gente não alcançasse a votação necessária hoje sequer estaríamos votando aqui a soltura ou a prisão desses deputados a verdade senhor presidente é que como advogado eu fiz um juramento à ordem dos advogados do Brasil juramento esse prometi jamais rasgar a lei as leis rasgar a constituição independente de qualquer coisa o que se avalia aqui senhores deputados e é preciso que isso fique muito claro é que o juízo da prisão preventiva é um juízo de periculosidade e não um juízo de culpabilidade aqui senhoras e senhores deputados o público que está nas galerias não há aqui um juízo desses deputados que estão votando aqui para dizer se são culpados ou inocentes o que nós estamos fazendo nesse momento é resgatando a constituição do Brasil resgatando a lei e fortalecendo uma prerrogativa que não é de A, B ou C é do poder legislativo portanto senhor presidente para concluir senhor presidente portanto quem acompanha a decisão do STF percebe que tacitamente é reconhecido que o devido processo legal no caso desses deputados foi desrespeitado então em nome da constitucionalidade do devido processo legal o voto do PSC é sim favorável ao projeto de resolução para encaminhar pelo novo deputado Chicão Bulhões senhor presidente imunidade na nossa opinião não é sinônimo de privilégio imunidade pertence a esse parlamento e cabe a cada um de nós aqui defender a sua visão sobre o que que significa essa defesa no nosso entender senhor presidente destacar um parágrafo de um artigo que defende o nosso trabalho como parlamentar o nosso trabalho como legislador para justificarmos a soltura como se houvesse previsão constitucional de impunidade de impunidade né mas de imunidade absoluta é defender a constituição é defender esse parlamento o estado do Rio de Janeiro senhor presidente foi lapidado por uma organização criminosa capitaneada pelo Sérgio Cabral e pelo Luiz Fernando Pezão esses dois hoje estão presos senhor presidente condenados o Sérgio Cabral há mais de 200 anos essas pessoas estão sendo acusadas de participarem dessa organização criminosa e atuarem aqui dentro desse parlamento então cabe a cada um de nós de acordo com a sua consciência julgar o que é defender esse parlamento e no nosso julgamento eu vou estar contrário a esse projeto de resolução senhor presidente para encaminhar deputado Flávio Serafim pelo pessoal senhor presidente deputados deputados aqui presentes primeiro lugar falar da importância dessa votação que está acontecendo porque não existe no nosso país e não existe em nenhum país do mundo a possibilidade de vivermos uma democracia sem uma dinâmica de poderes e contrapoderes para que possam se equilibrar então essa votação está acontecendo hoje a presidência pede atenção das galerias vamos respeitar a fala dos parlamentares vamos respeitar a fala dos parlamentares após a fala deputado Flávio Serafim então essa votação está acontecendo hoje ela é fundamental para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes da república a constituição brasileira é muito clara precisamos respeitar a fala do parlamentar por gentileza deputado Flávio por favor a constituição brasileira é muito clara quando ela define que no caso da prisão de um parlamentar o parlamento tem que ser chamado a decidir sobre a possibilidade de continuidade dessa prisão ou não e esse princípio esse é um princípio fundamental para garantir a livre atuação política e parlamentar por isso essa votação de hoje é uma votação que reforça a democracia no nosso país entretanto é preciso que a gente entenda também o significado dessa votação pois ela não é simplesmente para a gente avaliar se há ou não há uma irregularidade na prisão ela é também para que a gente possa se debruçar sobre a decisão judicial que define a necessidade de continuidade ou não dessa prisão e aí senhor presidente é importante a gente resgatar uma história porque em novembro do ano passado quando esses deputados foram presos nós apresentamos um pedido de comissão de ética nessa casa e lutamos muito para que ele fosse instalado foi uma batalha e só conseguimos instalá-lo quando o ano estava para acabar e entrou em recesso parlamentar esse ano mais uma vez a gente lutou para que essa comissão de ética contra os parlamentares fosse instalada e assim como várias outras denúncias que nós temos apresentados e muitas vezes sequer chegam ao conselho de ética isso não tem acontecido então a gente reafirma esses deputados que estão sendo julgados hoje se essa casa tivesse aberto uma comissão de ética e estabelecido um procedimento legal com amplo direito à defesa hoje esses deputados provavelmente sequer seriam mais deputados e aí é importante falar que quando eles foram presos eles estavam lutando para manter seu poder nessa casa para substituir a antiga cúpula da quadrilha que já está presa e condenada há mais de 200 anos e portanto é importante destacar que eles continuaram lutando pelo poder político para manter a reprodução das suas condutas criminosas e que nós fomos incapazes enquanto poder legislativo de fazer com as ferramentas que temos que é a instalação do conselho de ética com a garantia do livre direito à defesa fazer a nossa própria apuração criteriosa e rigorosa desse caso nesse sentido mais uma vez falando da importância dessa votação para reestabelecer o estado democrático de direito e o sistema de pesos e contrapesos na democracia e na justiça brasileira respeitando todas as posições em contrário porque obviamente esse é um debate sobre a democracia no nosso país nós entendemos que não podemos de forma muito evidente em deputados que praticaram ilícitos e lutaram para se estabelecer no poder e defender e dar continuidade a esses ilícitos nós não podemos dar um voto que transforme a imunidade parlamentar tão fundamental para a democracia em impunidade nesse sentido o pessoal vota contrário à resolução apresentada para encaminhar pelo PSB deputado Carlos Bink senhor presidente senhores deputados uma votação muito difícil não há ninguém contente aqui não há ninguém contente aqui se for ver os votos a esquerda está dividida a direita está dividida é uma votação muito difícil a nossa bancada do PSB também está dividida e nós temos uma concepção libertária o deputado Renan Ferreirinha que é um amigo um companheiro uma estrela em ascensão aqui na educação que aliás se noivou agora no pleno jogo do Flamengo ele votou não eu votarei sim e nós continuaremos nas lutas sociais junto com as companheiras do PSOL da esquerda como sempre tivemos eu queria apenas senhor presidente chamar a atenção de um ponto que é a questão da vulgarização da prisão no Brasil sempre foi uma bandeira da esquerda na nossa lei no código processo penal está que as medidas cautelares são várias e a prisão a prisão preventiva é a última das medidas cautelares só que no Brasil é a primeira deputada Dani vossa excelência deputada Renata que trabalham com esse assunto saibam que as nossas prisões tem 350 mil presos provisórios 350 mil presos provisórios que não foram julgados o Supremo está julgando segunda ou terceira instância esses presos estão na instância zero não pode tem que ter julgamento esses deputados que a gente está discutindo hoje é bom que se diga que não está ninguém está julgando o mérito quem julga o mérito é a justiça nós estamos discutindo o processo constitucional esses deputados foram presos há um ano a investigação foi feita a denúncia foi feita a justiça catou a denúncia há cinco meses senhor presidente que julgue e condene-se julgar que julgue agora não pode é deixar de julgar e jogar a batata quente para cima do parlamento o parlamento não julga quem julga é a justiça e a justiça ela entra que a justiça julgue e acabe com a impunidade não cabe ao parlamento substituir a justiça as prisões estão entupidas de presos sem julgamento porque eles não são julgados cada preso sabe quanto custa seu presidente aqui no Rio de Janeiro dois mil e setecentos reais o preço de um aluno de ensino técnico médio eu sou autor da lei da audiência de custódia não é só para deputado alguém podia dizer não vocês só preocupam com isso porque é deputado é vosso companheiro não é verdade a lei de audiência de custódia diz que qualquer um tem que ser apresentado à justiça em 24 horas e o juiz define não julga mas define se continua preso ou não pessoa roubou um frango não tem antecedência não fica preso até porque as prisões são comandadas por gangues que de lá comandam crime organizado no Brasil a esquerda nunca foi a favor do encarceramento massivo indiscriminado nunca foi e é dentro desse voto que eu voto sim pelo estado democrático de direito contra a impunidade mas que a justiça julgue e condene que não fique enrolando e permitindo essa impunidade e é esse o voto senhor presidente meu a bancada é um a um porque nós somos democráticos e libertários deputado Valdez Carneiro senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados os três principais legados da constituição de 88 são as liberdades individuais os direitos sociais e as garantias constitucionais esses são os três principais legados da constituição que nós chamamos de constituição cidadã que é o marco do processo de redemocratização da sociedade brasileira após 21 anos de arbítrio do golpe de estado civil militar que matou que torturou que exilou que prendeu que caçou mandatos ora entre as liberdades individuais estão por exemplo os direitos de se expressar de se organizar de se filiar a um partido político os direitos a liberdade de imprensa entre os direitos sociais estão o direito universal a educação a moradia a saúde pública entre outros entre as garantias constitucionais e a disso que tratamos hoje aqui estão por exemplo as garantias que protegem o exercício dos mandatos conferidos pelo voto popular de forma por exemplo que um deputado ou uma deputada e aqui na Leste fica mais fácil falar deputada não seja caçada pela vontade de um governador apenas porque denunciou a sua política de segurança genocida essas garantias são as que protegem por exemplo um deputado de não ser processado e não perder na justiça que como eu classificou o governador como sociopata são essas garantias constitucionais que protegem o exercício do mandato ora entre essas garantias constitucionais que protegem o exercício dos mandatos parlamentares está o instituto da imunidade que nada tem a ver com impunidade uma bobagem total e completa a imunidade tem a ver com o fato de que a prisão do deputado ou a deputada só pode acontecer em flagrante de crime inafiançável em qualquer outra situação os deputados não podem ser presos preventivamente porque isto fere o dispositivo constitucional isso desequilibra o jogo entre os poderes da república isso impede o pleno exercício dos mandatos parlamentares pois bem foi isso que julgou o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de maio deste ano a partir da provocação da Procuradoria Geral da República que fez três interpôs três ações diretas de inconstitucionalidade questionando o fato questionando o fato de que esta garantia constitucional se estendia também aos deputados estaduais pois bem o Supremo Tribunal Federal interpretando com clareza que já consta no texto constitucional em dois artigos consta no texto constitucional deste estado que essas garantias também se estendem aos deputados estaduais portanto o que está posto aqui o que está em questão aqui aí eu quero aproveitar se vossa excelência me permitir para fazer uma das duas principais críticas que faço aqui com coragem e firmeza ao poder judiciário quando o Supremo Tribunal Federal em 8 de maio decidiu que essas garantias se estendiam também Renata aos deputados estaduais ato contínuo o Supremo deveria ter tido a coragem de oficiar ao presidente do TRF2 e ao relator do processo para revogar as prisões por quanto inconstitucionais não fez isso não fez isso e jogou e mandou para a Assembleia Legislativa resolver resolver o crivo de constitucionalidade resolver se essas prisões estão em confluência ou em dissonância com as garantias constitucionais não estamos resolvendo aqui até porque os deputados a maioria provavelmente nem chegaram a ler todo o texto dos autos não estamos discutindo aqui culpa ou inocência aliás é outra crítica que fazemos já faz 5 meses que o TRF recebeu a denúncia e porque aquilo colocou a denúncia em votação o que não julgou até agora portanto eu quero aqui dizer com maior clareza maior tranquilidade subi a esta tribuna inúmeras vezes para denunciar um dos maiores problemas do Brasil contemporâneo que é o desmonte de quase todos os pilares que sustentam o Estado Democrático e Direito não vou me curvar a um poder que pretende se constituir como um poder moderador é o equilíbrio entre os poderes é o respeito das liberdades individuais é o respeito das direitos sociais é o respeito das garantias constitucionais é isso que está em jogo nesse momento portanto eu quero aqui encaminhar de maneira muito calma e serena pelo Partido dos Trabalhadores o voto sim pelo Estado de Direito o voto sim pela carta constitucional e as nossas garantias o voto sim pela resolução o presidente será proceder a primeira chamada deputado capitão Nelson deputado carlo caiado deputado fábio silva o presidente será proceder a segunda chamada deputado capitão Nelson deputado carlo caiado deputado fábio silva para encaminhar para encaminhar antes de proclamarmos o resultado deputado enfermeira rejane não ela pediu antes ela pediu antes não peraí porque a gente tem que encaminhar pelo partido as pessoas querem declarar voto então nós ainda estamos no encaminhamento e vossa excelência tem que respeitar sim senhora parlamentar então seu presidente eu votei com muita tranquilidade também eu acho que o que nós estamos julgando aqui dentro é a questão constitucional o parlamento em nenhum momento ele julga mérito ele julga mérito de uma decisão judicial ele não julga então eu tenho muita tranquilidade eu estou falando pelo PC do B porque em 2017 eu votei pela manutenção da prisão de três parlamentares e por que que votei pela prisão de três parlamentares porque esses parlamentares em 2017 eles foram presos com a questão do fragrante eles estavam ali o judiciário apontando quais eram as falcatruas que se faziam no governo tanto no governo pesão quanto no governo cabral e eu votei com a minha consciência tranquila porque aquela decisão é muito diferente da decisão que nós estamos votando agora o meu mandato ele é pautado na defesa dos trabalhadores na defesa da sociedade e eu sou uma parlamentar que estou no meu terceiro mandato aqui dentro dessa casa e quero dizer que para quem não me conhece que eu nunca indiquei ninguém para cargo político nenhum seja em que governo for nem no próprio governo do meu partido quando assumiu a prefeitura de Belfort Rocho nem ali nunca pedi cargo em organizações sociais em Detran ou em lugar nenhum então eu estou com a minha consciência tranquila porque estamos votando aqui uma questão constitucional constitucional essas pessoas esses parlamentares estão há quase um ano presos e aqui vale a crítica ao judiciário porque não tem que mandar para dentro dessa casa prisões que não sejam prisões que estão constando no artigo 53 da Constituição a ministra Carmen Lúcia não precisava encaminhar para essa casa porque essas prisões não foram infragantes então o parlamento não tem que decidir sobre elas quem tem que decidir sobre elas é o judiciário nós aqui dentro não li e acho que vários deputados não leram o processo judicial não tivemos acesso aos autos para saber o que fala advogado de defesa e advogado de acusação o judiciário sim é que tem que julgar e se as pessoas estão presas há quase um ano sem julgamento isso é um problema do nosso judiciário do poder judiciário e não pode encaminhar para essa casa essa responsabilidade eu espero que amanhã que no dia de amanhã o judiciário faça o seu papel constitucional que é julgar os casos julgar os processos e condenar esses deputados com as provas que ali tem agora não o parlamento aqui nós estamos julgando a constitucionalidade do fato e a constitucionalidade a constituição a constituição do país diz tanto a federal quanto a estadual que só pode ficar preso aquele deputado aquele parlamentar que seja pego em fragante delito essa é a questão aqui dentro julgada eu não quero jogar para a plateia eu não quero eu não tenho problema nenhum de votar a favor ou votar contra voto com a minha consciência agora quero dizer que quando assumi o meu mandato eu jurei por uma carta maior que nós temos na nossa no nosso país é a carta constitucional e ali nós juramos seguir o que está escrito na constituição então que o judiciário amanhã prenda os cinco deputados porque aqui dentro nós temos que votar de acordo com o que está escrito na constituição e é assim que o PC do B entende porque o judiciário não é maior do que o legislativo e é por isso que nós estamos enfrentando o judiciário determinando qual é o nosso papel e qual é o papel deles voto pelo sim senhor presidente pela soltura dos deputados e que amanhã o judiciário faça a sua parte como sendo um poder desse país a presidência proclama o resultado votaram 64 senhores parlamentares 39 sim 25 nãos o PR foi aprovado a presidência transforma o encaminhamento em declaração de voto então para declarar votos são inscritos Léo Vieira deputado Márcio Galberto deputado Carlos Augusto deputado Valdeci são deputados que estavam inscritos para para encaminhar a votação estou escrevendo transformando é a mesma ordem não tem ordem não está diferente de nada deputado Valdeci se o parlamentar não quiser declarar o voto sem problema então Léo Márcio Galberto delegado Valdeci Jorge Felipe deputado Alexandre Freitas deputado Ferreirinha deputada Dani deputada Renata Tiago Pampolha deputado Paul Bel Sérgio Loubak presidência o projeto foi aprovado vai a promulgação antes de passar a declaração a presidência entende a opinião pública mas a gente não pode deixar de lado o que está escrito na constituição quando nós tomamos posse aqui juramos respeitar a constituição eu tinha todos os motivos para votar diferente mas o que está aqui em jogo são as prerrogativas as prerrogativas dos parlamentares a prerrogativa do legislativo e a ordem constitucional então eu declaro está reestabelecida a ordem constitucional do estado do Rio de Janeiro deputado Léo Vieira senhor presidente senhores deputados é bom que se diga e ratificar que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro como alguns outros que me antecederam falando que nós estamos fazendo julgamento e aqui não é nenhum julgamento que essa casa está fazendo julgamento é uma atribuição do poder judiciário o que nós estamos fazendo aqui é reestabelecer no direito dos deputados que na própria decisão da ministra Carmelúcia já colocou que houve irregularidade nas prisões presidente eu tenho argumentações e considerações relevantes para votar contrário tem um deputado que está preso deputado Marcos Vinícius ele como presidente do PTB pediu o meu mandato à justiça quando eu ainda era vereador mas eu nesse momento não fiz nenhum julgamento pessoal aqui é o julgamento aqui é o reconhecimento e o que está escrito na constituição é constatar e recolocar o direito a essas pessoas presidente meu voto é sim com a palavra deputado Márcio Galberto senhor presidente num dos maiores discursos da história da humanidade Cícero assim se dirigiu Catilina até quando Catilina abusarás da nossa paciência por quanto tempo ainda há de zumbar de nós essa tua loucura a que extremos se há de precipitar a tua audácia sem freio nem a guarda do palatino nem a ronda noturna da cidade nem os temores do povo nem a afluência de todos os homens de bem nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado nem o olhar e o aspecto destes senadores nada disso conseguiu perturbar-te não sentes que os teus planos estão à vista de todos não veis que a tua conspiração atende a dominada todos estes que te conhecem quem de entre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente em que local estiveste a quem convocaste que deliberações foram as tuas ó tempos ó costumes nem mesmo uma sociedade enferma nem mesmo os hospitais sucateados nem mesmo a falta de infraestrutura nem mesmo a insegurança pública o desemprego as pessoas gemendo debaixo das marquises nem mesmo o Brasil sendo passado a limpo nada disso foi causa suficiente para frear a insandice desses homens nada senhor presidente foi capaz de fazer com que eles podendo tomar o rumo diferente enveredassem pelo caminho da iniquidade enveredassem pelo caminho da corrupção enveredassem pelo caminho da desonestidade e ficassem de costas para o anseio da sociedade e de milhões de brasileiros que esperam de nós políticos uma vida correta justa coerente virtuosa ó tempos ó costumes que dilapidam o patrimônio público sem medo sem vergonha não senhor presidente a decisão aqui é uma análise sim do mérito a decisão aqui não é somente técnica a decisão aqui leva em consideração tudo aquilo que a sociedade espera de nós em que pese as opiniões contrárias que eu respeito mas com muita tranquilidade o meu voto foi pela manutenção da prisão e em nenhum momento em nenhum momento isso significa que eu seja melhor do que ninguém que voltou de forma diferente ou que estivesse jogando para a torcida isso seria se apequenar demais mas por outro lado ao votar pela manutenção da prisão eu voto em conformidade com a minha consciência eu voto em conformidade com os meus eleitores que não esperam outro modo de se posicionar que não seja este caminhando para o fim senhor presidente eu tenho milhões de patrões e a eles eu devo sim satisfação muito mais do que um discurso vazio eu devo satisfação a todo povo brasileiro e por isso votei de acordo com aquilo que eles esperam de mim e de acordo com aquilo que a minha consciência diante de Deus e diante dos homens me apontou o caminho muito obrigado senhor presidente e que Deus nos abençoe para declaração de voto deputado Alexandre Freitas queria antes só senhor deputado é comunicar aos demais colegas que diante do número de inscritos o tempo regimental é de 3 minutos pedir vossas excelências para se aterem aos 3 minutos por gentileza senhor presidente eu tenho inúmeras críticas com a forma que o judiciário encaminhou essa questão aqui para o parlamento tudo começou com a diplomação dos deputados presos feita pelo próprio judiciário depois vem uma decisão judicial dizendo que os deputados teriam direito de posse o que resultou na condução do livro de posse ao presídio e eu fui muito crítico a esse ato então o próprio judiciário tenta anular a posse dos deputados que ele disse teriam direito de posse outras duas decisões foram proferidas dizendo que não caberia alerja deliberar sobre as prisões dos deputados resultando na consignação de declarações falsas por parte do desembargador Abel Gomes que negou suas próprias palavras no despacho de cumprimento da decisão do STF 24 horas esse foi o prazo dado pelo STF a esta casa para deliberar sobre os deputados um tribunal que é notadamente reconhecido pela morosidade dos seus atos e das suas decisões esta casa não é uma casa de jurista é uma casa política e os votos aqui sequer precisam ser fundamentados são de foro íntimo e com base nas convicções políticas de cada deputado as imunidades constitucionais não foram criadas para cobertar atividades criminosas as imunidades se prestam a impedir a interferência indevida de um poder no outro elas pertencem ao parlamento pertencem ao mandato e não ao deputado como pessoa física e se prestam a garantir a soberania da representação popular por exemplo eu enxergo uma intervenção absurdamente indevida quando eu vejo uma deputada federal ser condenada em ter duas condenações de 100 mil reais que ela chamou um ex-presidente de tribunal de ladrão isso na minha opinião é uma interferência indevida eu vejo interferência indevida de um poder no outro quando parlamentares indicam pessoas a órgãos do executivo para estruturar esquemas de corrupção ou receber mesada para influenciar nos votos dessa casa eu vejo interferência indevida quando eu me deparo com decisões e ações civis públicas em que o próprio juízo diz que não houve enriquecimento ilícito do administrador público e sequer prejuízo ao erário mas ele é condenado nessa ação civil pública nós do parlamento que somos eleitos pelo voto para representar parcela significativa da sociedade temos a obrigação de votar conforme a nossa consciência e representatividade e nesse caso eu não consigo vislumbar uma interferência devida no judiciário do judiciário no parlamento hoje na era da evidência da transparência externa não há que se faça por debaixo dos não há o que se faça por debaixo dos panos que a gente não fique sabendo nada passa sem ser percebido e o que um deputado faz e como vota repercute ao longo do tempo o resultado nas urnas de 2018 deixou isso muito claro o reflexo da vontade do povo é pela mudança nós temos como obrigação que ser melhores do que o judiciário por exemplo que vem sendo ao longo dos últimos anos como vem sendo ao longo dos últimos anos onde um juiz que rouba euros e dólares de um cofre só é condenado depois que rouba um carro e resolve decorar sua sala de estar com o piano também roubado por ter a convicção que o nosso voto hoje não será capaz de mudar o mérito do processo mas que tem impacto direto na vida de todos os cidadãos fluminenses que estão cansados da política do toma lá da cá da interferência do executivo no parlamento e se sentem espoliados pelos consertos inconfessáveis dos que se banham no dinheiro público por isso tudo eu voto pela manutenção da prisão e contra o parecer da CCJ obrigado para declaração de voto deputado Jorge Felipe senhor presidente senhores deputados não não na vossa excelência pode acertar falando do deputado Sérgio Lobato vossa excelência dispõe de três minutos obrigado presidente justificar no dia de hoje o voto que dei não de mérito com relação a inocência ou não dos cinco deputados diplomados presos a um ano em prisão temporária convertida em preventiva e que réus se tornaram há cerca de 45 50 dias considerar que não tenho relação pessoal com nenhum dos cinco a não ser a relação de coleguismo tampouco admito o argumento que escutei de várias pessoas falando olha salve a prerrogativa amanhã pode ser você não serei eu discordo frontalmente do foro privilegiado inclusive quando foi a voto a PEC no congresso nacional pedi voto pelo fim do foro privilegiado mas eu sou advogado e hoje pelo voto dessa casa corregedor como poderia eu senhor presidente requerer alguém que siga as leis se eu não começasse fazendo cabe aqui dizer também de início que essa é uma decisão cretina que foi dada pela eminente ministra Carmen Lúcia uma decisão que não faz jus ao Supremo Tribunal Federal Supremo decidiu que as imunidades deputados federais senadores se aplicam aos deputados estaduais não há o que fazer por parte dessa casa norma de simetria constitucional tem que discutir isso em Brasília que deveria ter feito então no caso concreto do Supremo Tribunal Federal soltado uma prisão nula ilegal e mandado essa casa a autorização para se poder prender e aí sim com a retirada eventual dos mandatos destes cinco deputados não o ministro o ministro carmen Lúcia mandou em 24 horas decidam com eles presos no exercício do mandato e a imunidade não existe porque o Jorge o Jair ou a Mônica ou o Daniel ou o Bagueira ou o Sérgio Lobac foram eleitos ela existe porque o parlamento existe e o parlamento confere aos deputados mantém e tira de quem quiser a sua prerrogativa é por isso que essa decisão vai ao plenário mas é errado é ilegal um deputado à luz da Constituição estar preso no exercício do mandato escutei o deputado ferreirinha vociferando numa entrevista que ou é preso ou é deputado é verdade ele tem razão mas o parlamento não se sujeita a outro poder ontem quando discutíamos na CCJ que a imprensa depois da votação votou assim quem votou o parecer pela soltura e quem votou o parecer pela manutenção é errado de qualquer jeito a decisão ia ser do plenário o nosso voto dos cinco de ontem da CCJ foi para dizer o seguinte o plenário decida se mantém ou se revoga mas com a medida restritiva de impedimento do mandato até que se resolve então pelo conselho de ética se merecem ou não estar nessa casa processo que sobrestei pela dúvida sincera se estaria ou não no exercício do mandato pela suspensão da posse se estaria ou não dentro sob a égide do conselho de ética e do código de ética parlamentar agora o processo segue e falei com o presidente André Siliano concluirei brevemente presidente caso assumam meu compromisso é lutar pela cassação porque eu acho isso errado minha defesa não é deles minha defesa é da instituição e das prerrogativas para daqui a 100 200 300 anos que tenhamos uma sociedade com liberdade que é o direito mais caro que nós temos e essa mesma liberdade é que dividiu hoje o presidente direita e esquerda deputados do PSL deputados inclusive do PSOL que se reuniram para discutir se votava ou não votava não nominaremos mas de ambas as bancadas de ambos os extremos houve deputados sim que queriam a revogação mandar de prisão sem 30 segundos sem mais delongas de todos que votaram contra eu escutei de uns 15 de uns 15 e respeito esse voto para mim é difícil porque é impopular para mim também é difícil porque é impopular mas acho que o parlamento existe para tomar as decisões certas à luz do direito à luz das liberdades individuais à luz da sociedade que nos põe aqui muitos podem não entender mas a gente aqui votou hoje também o direito do padeiro do açougueiro do pedreiro do médico do advogado e de todos que por ventura pudessem ser injustiçados porque um juiz não gosta deles e poderia colocá-los na prisão preventivamente um ano sem réus sem que sejam réus e sem a oitiva sem o testemunho nem isso sem poder nem participar do inquérito essas são as razões do voto presidente e agora dando seguimento ao conselho de ética porque quem dá e quem tira mandato quem autoriza ou não autoriza que seja preso é o parlamento retirando o mandato à imunidade formal prisional do deputado e é isso que passa a fazer essa casa no dia de hoje resguardar como disse o presidente a ordem constitucional e fazer a sua avaliação e não se sujeitar de joelhos a judiciário obrigado presidente declaração de voto o deputado sérgio lobak presidente peço autorização para concedido deputado bagueira você ainda fará a palavra presidente só para fazer breve a justificativa de voto é dizer que eu acho que essa casa aqui cumpriu aqui um papel que na verdade era do judiciário né eu acho que aqui essa casa organizou o que o judiciário deveria ter feito porque aqui na verdade nós não fizemos concurso para ministério público para juiz nem para defensor nem para promotor né aqui essa casa foi feita para legislar né e fiscalizar o poder executivo e na verdade a decisão da ministra ficou muito claro que esta casa teria que tomar esta posição porque na verdade a posição era deles eles teriam que ter a coragem de ter soltado os deputados e esta casa realmente depois do deputado solto que teria que vir para esta casa se tivesse que manter os presos ou mantivesse a sua liberdade então dizer bem claro que esta casa aqui fez o papel do exercício da democracia fiquei muito à vontade para votar sim uma vez que estou aqui na situação de suplência nesta casa né então ficaria muito fácil para interesse próprio votar contra né mas por acreditar no processo democrático que aqui eu fiz um compromisso aqui quando assumiu o mandato de deputado firmar do que a minha obrigação de votar pelo sim da matéria muito obrigado com a palavra deputado Sérgio Lobac e posteriormente Ferreirinho senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas na verdade eu votei sim pois o meu voto foi voto jurídico pela constituição da república na verdade eu quero esclarecer o meu posicionamento porque eu como suplente de um dos deputados que se encontram nessa situação nesse momento teria interesse direto na votação outro ponto senhor presidente eu nunca estive com nenhum dos cinco deputados nem pessoalmente e muito menos falei com qualquer um deles pelo telefone nunca tive cargo no estado do governo passado onde esses deputados estavam aqui nem eu e nem nenhum parente meu então estou muito à vontade porque eu costumo dizer senhor presidente e defendo essa posição que eu sou senhor das minhas decisões mas sou escravo da minha consciência e quero dizer que hoje ao chegar em casa ao deitar na minha cama colocar a cabeça no travesseiro vou estar em paz comigo mesmo que fiz aquilo que acredito que é o correto existem dois tipos de imunidade imunidade material e imunidade formal o vereador os vereadores ele tem imunidade material que é a imunidade do campo das ideias ele dentro do parlamento e existe jurisdição dentro do município ele pode se colocar de maneira tranquila porque ele não comete crime de honra não comete crime de calúnia quando defendendo aquilo que ele entende ser o correto do mandato já o deputado federal senadores e deputado estadual conforme o novo entendimento aí do supremo tribunal federal e a constituição traz isso também temos imunidade material e a imunidade formal a imunidade formal senhor presidente é a que está sendo discutida aqui nesse momento porque ela é uma imunidade processual e não se trata de prender ou deixar de prender de soltar ou deixar de soltar porque a alerje não tem competência para prender e nem soltar ninguém quem faz isso é o judiciário nem o advogado nem o defensor público nem o promotor e nem o procurador da república pode mandar prender quem quer que seja vamos deixar isso muito claro porque nós temos que colocar o espingo nos is nós estamos tratando aqui da constitucionalidade ou não do ato de prisão preventiva dos cinco deputados e ficou claro porque foi através de uma DIN que a defesa dos deputados impetraram no Supremo Tribunal Federal que levou a ministra Carmen Lúcia levou a ministra do Supremo a trazer para essa casa essa situação fato que eu considero até desnecessário ela poderia de pronto deferir o pedido ali porque as coisas não ocorreram como deveria senhor presidente se não vejamos quando eu peguei a minha carteira da OAB eu jurei a constituição da república no artigo 27 diz que os deputados estaduais o mandato será de quatro anos aplicando-lhes as regras da constituição sobre o sistema eleitoral inviolabilidade imunidade remuneração perda de mandato licença impedimento e incorporação às forças armadas no artigo 53 senhor presidente no parágrafo 2 trata o seguinte o caput os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos no parágrafo 2 diz o seguinte desde a expedição do diploma os membros do congresso nacional não poderão ser presos por favor atenção salvo em fragrante de crime inafiançável agora nós vamos lá no artigo 5 da constituição que é o maior artigo diz o seguinte quais são os crimes que cabem que não cabem em fiança a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nenhum desse deputado cometeu está respondendo para o crime de racismo a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscitíveis de graça ou anistia a prática de tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins o terrorismo e os definidos como crime hediondo por eles respondendo os mandantes dos executores e os que podendo evitar o seu metido e o outro inciso trata de constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupo armado civil militares contra a ordem condicional e o estado democrático então está claro seu presidente nunca vamos entrar no mérito do processo eu não tive nem acesso e nem quero ter que não cabe a nós está claro que eles não cometeram nenhum desses crimes então eles estão amparados pela imunidade formal existem três tipos de prisão para as pessoas entenderem a prisão infragrante a prisão temporária e a prisão preventiva o fato concreto exposto os deputados estão nesse momento em prisão preventiva que o próprio código de processo penal artigo 312 traz três situações concretas a garantia da ordem pública e econômica a conveniência da instrução penal ou seja ameaçar testemunha e destruir provas e o terceiro assegurar a aplicação da lei penal ou seja evitar que o réu possa se evadir possa fugir na verdade eles estão presos há 11 meses então a partir do momento que já houve o recebimento da denúncia esse processo já está instrumentalizado com todas as provas necessárias então eles não se encaixam em nenhum dessas três condições para que a prisão preventiva seja mantida mas deixando muito claro seu presidente que eu entendo que houve o vício formal quando da prisão porque eles não mandaram eles não cumpriram o que determina a constituição da república que seria ouvir essa casa em relação àquela prisão àquele ato prisional então saindo do momento não cabe a nós deputados julgar se o processo está de uma forma ou está de outra se manda soltar se manda prender nós temos aqui e eu votei pelo sim porque eles não cumpriram o rito que determina a constituição bom e para terminar seu presidente aqui da LERJ não sai nenhum alvará de soltura o que foi decidido aqui hoje será encaminhado para os órgãos competentes para o órgão competente melhor dizendo que é o poder judiciário eles que vão expedir o alvará de soltura porque as pessoas fazem confusão a LERJ vai mandar soltar a gente não manda soltar ninguém o que nós discutimos aqui foi o ato da prisão ponto e que eu considero e ficou muito claro que não percorreu o rito constitucional então dessa forma mesmo tendo interesse direto eu julguei eu votei pelo sim por considerar que não foi cumprido o que determina a nossa constituição da república a nossa lei maior e acima de tudo seu presidente a base da nossa democracia muito obrigado a declaração de voto deputado Renan Ferreirinha depois eu quero antes só de vossa excelência deputado anunciar que os próximos oradores é a deputada Dani Monteiro e a deputada Renata Souza deputado Renan Ferreirinha senhor presidente demais colegas presentes eu lamento também que a situação tenha chegado a esse ponto presidente eu fico me questionando porque os deputados presos foram diplomados é hora da justiça eleitoral rever sua jurisprudência e passar a exigir que a diplomação seja feita pessoalmente bem se a diplomação não tivesse acontecido essa diplomação feita por procuração nós não estaríamos tendo que resolver isso agora esse caso presidente nem deveria ter vindo para a assembleia em julgamento no STF foram votos vencidos os ministros Edson Fachin Luiz Roberto Barroso Rosa Weber Luiz Fux e Carmen Lúcia prevaleceu nesta corrente minoritária da qual eu concordo o voto do ministro Edson Fachin para ele as regras constitucionais não conferem ao poder legislativo e no caso de prisão e no caso ao legislativo estadual a competência de rever atos emanados em sede de prisão preventiva pelo poder judiciário isso porque a decretação da prisão preventiva e das medidas cautelares alternativas envolve um juízo técnico jurídico que não pode ser substituído pelo juízo político emitido pelo legislativo em respeito à prisão em flagrante a população do Rio de Janeiro presidente espera o fim da impunidade depois de tudo que o Rio de Janeiro passou com Cabral Pesão e companhia essa era uma grande oportunidade de virar a página na história da corrupção no nosso estado a alerje deveria atuar como uma locomotiva que dispara para frente mas infelizmente escolheu mais uma vez enguiçar na estação da impunidade na estação do privilégio de classe presidente meu voto é contrário ao projeto de resolução por três motivos o primeiro motivo é que os fatos apurados na operação furna da onça e que foram objeto de denúncia em desfavor dos deputados demonstram que o esquema de corrupção foi desenvolvido notadamente em decorrência dos cargos que ocupavam portanto a imunidade prevista a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal e 102 da Constituição Estadual não se aplicaria nesse caso seria um desvirtuamento desse instituto legal não seria na sua natureza usar a prerrogativa de impunidade de imunidade para uma questão que foi em decorrência da atividade parlamentar a segunda questão ainda que a palavra sobre a situação das prisões recaia sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por força da decisão da ministra Carmen Lúcia nas reclamações ocorridas os parlamentares não dispõem de condições institucionais para decidir tecnicamente em sentido diverso ao que foi decidido pelo Tribunal Regional Federal da segunda região o TRF2 e por fim o artigo 2º do projeto de resolução é inaplicável visto que a alerje possui competência apenas e restritamente para manter ou revogar as prisões preventivas a previsão da imunidade formal não faculta a alerje estabelecer medida cautelar sem que haja manifestação do judiciário nesse sentido a operação Forna da Onça investigava presidente o esquema de corrupção envolvendo a troca de apoio entre o executivo e o legislativo estadual a prática não era novidade e refletia o modus operandi do mensalão pagamentos indevidos mensais feitos por doleiros aos parlamentares para que garantisse o sucesso das votações de interesse do executivo seguem exemplos aprovação das contas de Sérgio Cabral e Pezão revogação da previsão do presidente Jorge Cristiane Edson Albertacci Palomelo omissão em procedimentos do conselho de ética e tantos outros além de acusações de recebimentos de propina mensal e além da propina segundo os relatos a operação Forna da Onça revelou que parte da troca de apoio se daria por meio de loteamento de cargos sobretudo no Detran em troca do apoio os parlamentares poderiam nomear ou indicar a contratação de pessoas para trabalhar nas prestadoras de serviços do Estado são questões gravíssimas que precisam ser apuradas e nós deveríamos seguir o parecer técnico dos embargadores nesse caso ao meu ver a grande questão é casos de corrupção sofisticados e sistemáticos que somente ocorreram por conta da função pública que os agentes ocupavam podem ser exceção à prerrogativa da imunidade formal dos parlamentares a meu ver a resposta é positiva e em razão de todas as peculiaridades relativas à operação Furna da Onça a decisão do STF por apertada maioria 6 a 5 não seria aplicada no caso e a prisão preventiva deveria ser mantida sobre esse aspecto vale trazer considerações do ministro Luiz Roberto Barroso vencido nesse caso no qual ele de maneira muito clara elucidou no final do seu voto que portanto onde haja interpretações passíveis e razoáveis o intérprete deve sim escolher aquela que melhor realiza o interesse público que melhor realiza o interesse da sociedade portanto para finalizar presidente por representar uma hipótese de distinguishing distinguimento ao errei cientíssimo precedente do Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva deveria ser mantida e por isso voto contrário ao projeto de resolução obrigado presidente presidente por fim eu só queria solicitar que tivesse a publicação integral do meu voto em separado que eu vou entregar a vossa excelência obrigado feito o registro e acatado o pedido deputado eu passo para a declaração de voto deputada Dani Monteiro a excelência dispõe de três minutos se precisar de mais alguns pode usar porque os novos colegas tem feito isso vai ser rápido presidente obrigada boa tarde a todos e todas nobres deputados a quem também nos assiste pela TV Alerj esse é um momento importante para a democracia do nosso país e para a política do estado do Rio de Janeiro acho que aqui há uma tramitação sobre o caso dos deputados presos que trazem de fato o debate sobre a imunidade parlamentar e a imunidade parlamentar ela é fundamental para manter o funcionamento dos poderes regulados no entanto ela deve ser precedida também do funcionamento pleno dos poderes ou seja aqui na casa a gente tem órgãos próprios senhor presidente de fiscalização de avaliação da condução ética e moral do cargo no parlamento do deputado de modo que nós da bancada do pessoal e aí na verdade a priori faço referência a nossa bancada da legislatura passada do qual tem a honra ainda de compor junto com o deputado eleomar coelho com o deputado flávio serafine mas a época ainda da legislatura anterior em novembro a nossa bancada entrou com uma representação aliás cinco representações no conselho de ética sobre os deputados citados até o momento essa representação ainda não chegou no conselho de ética e isso é muito grave porque se já tivesse chegado hoje a gente já teria elementos produzidos pela própria casa como também já nessa legislatura em abril nós enviamos um ofício para solicitar a reabertura desses que eram representações da legislatura anterior ainda assim o nosso ofício de abril até hoje não foi respondido e até hoje não foi aberto então hoje nós deputados chegamos a esse parlamento para decidir sobre algo que nós temos poucos elementos formais poucos elementos institucionais é bem verdade que os esquemas que envolveram essa casa aqui e alguns deputados já são notórios já são fatos públicos se nós já sentíamos no dia a dia que o que pagávamos de imposto não condizia com que o estado estava apresentando de política pública eu acho que toda a enxurrada de informações que nós tivemos no final do ano passado e no início desse ano deram para a gente subsídios de porque essas prisões foram feitas no entanto nós não temos elementos a análise dos autos do processo ficou restrito aos membros da comissão de constituição e justiça da CCJ então todos os outros 63 deputados que não fazem parte da comissão tiveram que aqui vir tomar posição sem ter os autos do processo então se você for pelo dispositivo legal apenas você vai entender que essas prisões preventivas são ilegais mas a interpretação da lei e há espaço para isso para que a gente pense o quanto que esses deputados também tinham aqui de fato esses envolvimentos e como para nós hoje ter acesso a esses autos era fundamental era fundamental para a gente conseguir hoje ter uma avaliação plena e aí haja vista que o nosso voto aqui é feito pela leitura política da situação que não há um encaminhamento de voto que seja feito seja contrário ou a favor que não seja um encaminhamento político nós fazemos encaminhamento à luz do que sabemos das operações tanto a cadeia velha quanto a furna da onça e aí eu queria resgatar que no período da prisão desses deputados foram presos outras pessoas outras 17 pessoas os mandatos de prisão foram para 22 pessoas e aí a gente está analisando algo que tem a ver com a imunidade parlamentar mas de todas as declarações de votos que aqui vi vi pouco a gente analisando a própria operação em si o que desdobrou a gente sabe que hoje essa prisão preventiva ela precisaria de fato ser conclusiva mas e essa que motivou essa prisão a isso não temos acesso e nem mesmo desses outros 22 então eu acho que aqui nós precisamos sim votar jurando a constituição que nós o fizemos nós precisamos sim votar pelo equilíbrio dos poderes e eu acho que essa votação hoje traz para a gente retoma algum equilíbrio mas nós precisamos votar pelo povo nós precisamos votar pelos cidadãos fluminense que tiveram nos últimos anos gestões criminosas que pegaram seus impostos e transformaram em propina que fizeram a farra das isenções fiscais que não ofereceu nenhuma contrapartida social para nós trabalhadores do estado do Rio de Janeiro então por isso senhor presidente com a consciência muito tranquila diferente aqui do que foi falado em relação a não de fato não é um voto fácil mas com a consciência tranquila de quem vota em prol da população de quem vota contra a corrupção e combate a corrupção sim no plano estrutural e não apenas no midiático no lavajatismo no oportunismo seletivo do judiciário aqui com muita tranquilidade encaminhe um voto não 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 esses deputados que lá estão presos nem de deputados deveriam ser chamados porque se viesse a voto nesse plenário nem a diplomação nem a a diplomação a assinatura da posse do livro estes deputados aqui teriam então esses que não deveriam ser chamados de deputados ao meu ver e ao meu ver construo com elementos do socialismo e liberdade e por esse socialismo e liberdade que acredito e pelo funcionamento da democracia e dos poderes o voto só teria como ser não o voto só teria como ser pela manutenção da prisão desses deputados então senhor presidente venho aqui com a consciência muito tranquila embora nós não tenhamos elementos para avaliação plena dizer que meu voto é não mas chamar a atenção que ainda assim ainda mais agora com esses deputados soltos essa casa precisa fazer o seu trabalho ela precisa fazer o seu dever de casa ela precisa abrir o conselho de ética e analisar a postura desses deputados o que não dá para fazer é nós virmos aqui votar sem os elementos totais sem o funcionamento pleno dessa casa deputada Renata Souza para declaração de voto e já quero anunciar segundo pedido da presidência os deputados atrasou a sessão e a sessão ordinária vai ficar para as 16 horas a pedido a pedido do presidente da casa deputado Luiz Paulo que o pessoal saiu mais tarde ficaram alguns deputados pediu aos deputados que depois os deputados foram almoçar e depois do pronunciamento declaração de voto da deputada Renata Souza nós vamos encerrar e retornaremos às 16 horas com a palavra do deputado Renata Souza senhor presidente deputados e demais deputadas importante colocar aqui o posicionamento do pessoal com relação a votação de soltura dos deputados hoje presos na verdade há uma incoerência até em chamá-los de deputado como disse a minha antecessora deputada Dani Monteiro que apresentou aqui o quanto que essa casa no final das contas acabou sendo negligente por resolver essa situação anteriormente afinal de contas o pessoal e aqui nós temos agido de maneira muito coerente coerente com aqueles e com aquelas que nos colocaram aqui dentro dessa casa mas também coerente no que precisa ser o papel do parlamento e nesse sentido é fundamental trazer aqui o pedido e a representação que nós fizemos dentro da alerja bancada do pessoal para o conselho de ética fundamental dizer isso porque se nós tivéssemos feito o dever de casa não estaríamos aqui tendo que voltar soltura ou não desses determinados deputados afinal de contas o conselho de ética já daria conta de caçar seus mandatos porque essa casa age de acordo sim com o decoro parlamentar e não com questões criminais propriamente ditas então a gente entender também qual é a nossa função enquanto deputadas e deputados dentro da alerja que tem a função de fiscalizar o poder executivo mas também de prever o código de ética aqui dos parlamentares para que não possa senhor presidente fazer o que quer e achar que é acima de todos os poderes é muito concreto falar disso porque quando o voto é dado a deputados e deputadas não é o voto divino é um voto para que possa fazer políticas públicas que impactem de maneira positiva a população e não contrário né senhor presidente como a gente vê os deputados aqui em questão colocaram o Rio de Janeiro na crise que enfrentamos ainda hoje fizeram sim um conluio com os outros ex-deputados que já estão presos para acabar com o Rio de Janeiro e é isso que o pessoal denunciou no passado inclusive pedindo conselho de ética pedindo impeachment do próprio governador do então governador Cabral e também do Pesão ou seja o pessoal sempre agiu aqui dentro dessa casa com extrema coerência trazendo todo o debate com relação aos deputados e deputadas que por ventura colocaram o seu posto o seu cargo para para subtrair na verdade o poder daqueles e daquelas que de fato o tem que é o povo então muito importante falar de que a gente do pessoal atuamos com coerência a votar não não pela soltura dos referidos deputados porque fomos nós senhor presidente que colocamos nessa casa toda a questão fundamental para que eles pudessem passar no conselho de ética e assim nós podermos avaliarmos politicamente o que representa na verdade o retorno desses deputados a essa casa então senhor presidente só ressaltar que a nossa postura foi coerente e muito firme como sempre tem sido e também transparente senhor presidente porque a transparência nessa casa muitas vezes não tem na verdade o real trato que poderia ter então senhor presidente na sessão de hoje e a gente pode dizer que a omissão resultou na revogação da prisão preventiva desses deputados expressando uma resolução frágil e passível de questionamento judicial inclusive sempre sem que o conjunto de deputados da casa tivessem acesso aos autos isso também é uma falha isso também pode redundar no retorno imediato dos parlamentares a essa casa e como agiremos além disso foram também beneficiados pela resolução que foi aprovada aqui na LERJ que sequer estavam deputados que sequer estavam mencionados pela decisão do STF enviada à LERJ ou seja além da LERJ votar na soltura desses deputados extrapolou assim o objeto delegado pela justiça a essa casa ou seja chamar a atenção para esses elementos é fundamental porque nós a nossa bancada a bancada do PSOL age com transparência e age também com muita coerência diante do que foram as nossas denúncias com relação a esses deputados que extrapolaram todo o seu poder todo o seu poder de julgo na máquina pública e transformaram o Rio de Janeiro no que vemos hoje a gente teve concretamente ações que prejudicaram a saúde pública do estado do Rio de Janeiro que prejudicaram a educação que prejudicaram as contas públicas portanto essa casa provavelmente vai votar aqui as contas do Pesão e provavelmente vai associá-las e aí é importante a gente cobrar aqui dentro dessa casa a postura transparente dos deputados porque uma vez aprovada as contas do Pesão a gente vê o quanto que ainda reverbera sim esses poderes aqui dentro então o voto do Pesol dizendo não a soltura dos referidos deputados é um voto de coerência é um voto de ética que sempre teve nessa casa parlamentar então senhor presidente muito obrigada e boa tarde a todos e a todas está encerrada a sessão retornando às 16 horas e aí Obrigado.